Eu sou a Ariane e esse é o canal Foca na Curiosidade e hoje eu vou falar da queixada, que é também chamada de queixada ruiva, tanhaçu e porco do mato e é encontrado no México, Argentina e Brasil. O nome queixada é dado pelo fato deles baterem fortemente o queixo quando estão acuados e possuem uma faixa de pelos compridos que vai da cabeça à região lombar que se arrepia. Queixadas se alimentam de frutos, raízes, sementes, insetos, larvas e minhocas. Esse animal pode pesar até 40 quilos e medir 139 centímetros e também podem viver 13 anos. A cada gestação eles podem ter dois filhotes. Inscreva-se no canal para descobrir mais.